Pessoal, hoje vamos aprender a desentupir pia de cozinha. Então, vocês sabem que com o passar do tempo, devido ao acúmulo de gordura, de resíduos de comida, até de pó de café, que é no caso aqui, vai entupindo a turburação, ok? Então, para isso, primeiramente, vamos tirar todo esse acúmulo de comida que tiver aqui na borda, do buraquinho da pia, ok? De chave limpa, que já está no caso. E vocês veem que continua entupida, ok? Então, vamos precisar, para isso, de pegar um tubo de detergente e vamos usar uma média de quatro dedos. Nessa medida, mais ou menos, para misturar com água, com dois litros de água. Caso eu coloquei aqui, ok? E esperar que ferva para despejarmos na pia. Já começou a ferver, a borbulhar, agora vamos colocar na pia. Vamos despejar. Vocês percebam que já está descendo, olha que maravilha. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, porque sempre tem novidades. Obrigado e até lá!